Eu pego o companheiro, mazu, mazu, mazu Eu danço e danço a ti, mazu, mazu Pra dentro e para fora, mazu, mazu Eu limpo essa janela, mazu, mazu Eu pego o companheiro, mazu, mazu Eu pego o companheiro, mazu, mazu, mazu Eu danço e danço a ti, mazu, mazu Eu danço e danço a ti, mazu, mazu, mazu